Sobre cerveja. Agenda. Olá amigos e meios gostam de cerveja no Agenda Cervejeira de edição 106 do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Destacamos os eventos cervejeiros para o final do mês de maio e o mês de junho de 2020. Vale lembrar que todo o mundo está passando por um momento de restrição aos eventos devido ao coronavírus. Então tudo deve ser previamente confirmado. Em Albuquerque, Novo México e Estados Unidos, Albuquerque Beer Week 2020 começou em 21 e vai até 31 de maio. Nessa quinta-feira, 28 de maio, degustação no programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto de cervejas da cervejaria Tarantino. Ao vivo no Instagram, quinta-feira, 28 de maio, às 20 horas. Nessa sexta-feira, 29 de maio, entrevista com Marcelo de Barros do Fast Rio Beer, no Tecnologia Cervejeira do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Ao vivo no Instagram, às 20 horas. Em Piracicaba, São Paulo, Dama Beer Fest, 10 anos da cervejeria Dama Beer, sábado, 6 de junho. Em Nova York, Estados Unidos, Bevinet Live Summer 2020, 10 e 11 de junho. Em Nuremberg, Alemanha, Franquichas Beer Fest 2020, 10 a 14 de junho. Em Piranópolis, Goiás, Piribier, 11 a 13 de junho. Em Agaziz, British Columbia, Canadá, Craft Cove 2020, 12 a 14 de junho. Em Petrópolis, Rio de Janeiro, Bauerle Fest, festa do colôno alemão, de 19 de junho a 5 de julho. Em Sofia, Bulgária, Balkan Beer Bash, 26 e 27 de junho. Este foi o Agenda Cervejeira da edição 106 do programa Sobre Cerveja com o professor César Peixoto. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto. A apresentação, professor César Peixoto. Tchau.